Com as abraçadeiras afronchadas, bastaria a gente puxar ele pra cima. Bom que eu soltei a abraçadeira de baixo e ele soltou por cima. Faz a mesma coisa daqui. A gente tenta fazer esse movimento, porque esse carburador sai assim e o carburador de lá sai assim. Então a gente tenta torcer ele dessa maneira, levemente, claro. Pra que ele se... sempre de olho pra ver se não tem mais nada prendendo o carburador. Nesse caso, por exemplo, esse lado aqui saiu fácil porque tava frouxa essa abraçadeira. Não deveria ter saído assim. Mas do lado daqui, vamos soltar a abraçadeira de cima, porque aqui ele já saiu, mas desse lado aqui a abraçadeira de cima não. Então a gente vai afrouxar ela do mesmo jeito que a gente já demonstrou. E a gente vai puxar o carburador pra cima. Cuidado que alguns são mais difíceis que outros. Beleza. Carburador solto. A gente vai puxar ele pro outro lado. Só mudar a câmera de posição mais uma vez e mostrar um outro detalhe aqui antes da remoção dele. Aqui primeiro. Aqui tem o chicote da moto, então a gente vai ter que fazer esse movimento aqui. Pra que ele saia. Beleza. Essa aqui é a mangueirinha, acho que é do dreno, eu preciso ver exatamente o que é. Ela pode ser removida daqui também, mas vamos tentar fazer sem remover ela por enquanto. Outra coisa. Outra coisa, esse aqui é o fio, fio não, o cabo do afogador do carburador do cilindro traseiro. Essa mangueira é a que vem da bomba de combustível. Então ou a gente solta aqui, ou a gente solta aqui, seria mais fácil soltar aqui, eu acredito. Por quê? Porque se com essa mangueira presa a gente não vai conseguir tirar o carburador do lugar. A gente teria que remover ela de qualquer maneira. Então a gente remove aqui, já livra o espaço do cabo do afogador. E dá tudo certo. Vou tentar posicionar a câmera aqui por cima pra mostrar detalhes dessa remoção dessa mangueira. Pra remover essa mangueira aqui não tem mistério. É uma abraçadeira como tantas outras que a gente já removeu. Simplesmente afrouxa ela, joga ela pra cima e puxa a mangueira pra desacoplar ela. Ali tem um T, porque são dois carburadores, né? Ele tem que dividir o combustível pra alimentar as cubas. Mas o processo é simples. A posição de filmagem tá meio ruim, mas só um detalhe. Quando a gente for remover essa mangueira a gente tem que tomar cuidado, porque provavelmente tem combustível aqui também. Porque a gente esvaziou do tanque ao filtro e as cubas. Mas provavelmente tem algum resíduo de combustível aqui. Então tem um paninho, alguma coisa. Pode ser uma boa. Só puxar a mangueira, na verdade. Legal, felizmente não tem nada. Pode deixar ela penduradinha aqui. E isso já deve permitir que o nosso carburador saia daqui. Essa braçadeira poderia ter saído junto. Ela ia facilitar um bocado as coisas aqui. A mangueira aqui da parte de baixo, a gente empurra ela com o dedo. Deixa eu tentar mostrar um detalhe na mão aqui. Quando ela bate ali. Mas a gente empurra ela com o dedo. Ela passa pelo coletor. E a gente, com cuidado, a gente empurra essa outra mangueira daqui. Para passar pelo chicote. Até melhor, a gente puxa o chicote para cima. E aí, olha só. E aí... Empurra o chicote para cima. e está aqui o objeto da manutenção de hoje deixar ele aqui do lado antes de partir para uma limpeza para a manutenção propriamente dita vamos fazer uma inspeção rápida nos itens isso é uma imagem rápida aqui a parte de admissão do cilindro traseiro admissão do cilindro dianteiro aqui o tubo de água os dois cilindros aqui uma visão melhor das tampas de válvulas a gente vai tentar dar uma limpada antes de montar aqui a junta nova que foi trocada faz pouco tempo esse serviço eu mandei fazer na oficina porque eu precisava da moto eu estava com o carro parado a moto começou a vazar muito óleo e aí eu não consegui fazer e filmar eu tive que mandar fazer mas na próxima ocasião eu pretendo fazer um vídeo para vocês beleza? aqui já temos pleno espaço para mexer no que for necessário não vai ser necessário mexer em nada dessa vez mas de qualquer maneira fica uma ideia a imagem ter uma noção de espaço sem o carburador ok? vamos dar uma limpada mais ou menos aqui né só para melhorar um pouquinho o aspecto e vamos para a bancada para o carburador que é a parte que interessa para a gente então vamos lá e vamos lá para a gente vamos lá